O que é isso? Recebi um telefonema que eu estava no jornal, olha essa foto gente, vou mostrar o jornal, mostra a página aqui, aí ele vai mostrar a foto, o que que está escrito, você que vai ler, o que que está escrito nessa legenda aqui Edson? Onde quando você estava montando a coluna, eu tinha feito essa foto sua com esse rádio maravilhoso que você ganhou, aí como o Rio Preto estreia hoje, você é um americano, e você ficou ouvindo as notícias do Rio Preto, indo para a primeira divisão, estreando no campeonato paulista hoje, não podia deixar de colocar essa foto e dizer que todos nós somos Rio Pretense. Então eu vou ter que procurar meu irmão Flávio, meu advogado, para fazer um processo, porque isso aqui, como é que põe assim no jornal? Olha só gente, olha, o que é isso? Mas vamos mostrar a foto agora aqui, porque é o seguinte, olha, só se eu levar a foto embora, aí eu vou pensar em parar com as mãos, olha aqui a foto gente, Esse foto, um foto, é um rádio Zenit que eu ganhei, olha aqui, rádio gente, eu ganhei esse rádio, aí eu fui buscar o rádio, a primeira coisa que eu fiz, eu vim aqui no estudo do Edson Barf e falei, Edson, vamos fazer uma foto, ele compôs a foto junto com essa máquina fotográfica dele, de quando essa mostra? Essa de 1954, a máquina. Então, aí a gente fez a foto aqui, mas eu não sabia que ele ia fazer essa sacanagem comigo aqui no jornal, falar do Rio Preto, que eu estou ouvindo as notícias aqui do meu América no rádio, viu? É, não, era do Rio Preto mesmo, como você disse que tem alguém que é melancia, eu não sei, todos nós somos americanos e Rio Pretense. Está aí fechando o nosso café da manhã com a peça que me pregaram aqui, viu gente, me pregaram, viu? Mas o América volta para a primeira divisão no que vem e o Rio Preto, ioiô, né? Ioiô? Continua na primeira divisão, o Rio Preto realmente vai ser um destaque esse ano. Vamos dar sol. Eu vou no Rio Pretão, viu gente? Vamos lá, então está terminando o nosso café da manhã, mas nosso programa Rio Preto em foco continua, obrigado aqui o Edson Barf, posso levar a foto embora? Força, é presente para você, essa daqui, depois tem o de passar um CD com as outras também. Essa aqui vai para a moldura correndo. Um abraço para o meu amigo Heleno também, daqui a pouco a gente volta ao nosso programa Rio Preto em foco.